Estamos aqui com o nosso amigo de imprensa Arno Voit e hoje, logo pela manhã, eu estava pensando Nossa, que dia é hoje? 25 de agosto. Nossa, o nome da avenida da nossa cidade. E aí eu me lembro que Arno Voit, há alguns anos atrás, dois ou mais Arno, há dois anos atrás foi em busca das informações do porquê que a nossa avenida tem esse nome. E hoje é a data, então hoje é o dia de discutirmos esse assunto e de levar um pouquinho da história da nossa cidade também aos nossos munícipes. Arno, obrigada por vir aqui. O Arno disse, olha, eu estava de casa fazendo programa, eu achava até que o senhor estava aqui na rádio, que é bem pertinho da gente, né? Não, eu venho de casa, então todo solícito aí atendeu o nosso pedido para compartilhar essa pesquisa que o senhor fez há dois anos atrás conosco. Bem-vindo ao Rolim Notícias. É um privilégio estar contigo sempre, chegar perto da Gislã e sempre dar bons fluidos, né? Ai, querido, olha, gente, estou ganhando o dia aqui. Não, na verdade, eu sempre fiquei inculcado. Por que 25 de agosto? Porque é uma data de um calendário, né? É. Mas eu perguntava para muita gente. Eu falei com, na época, o ex-prefeito Waldir Raup, que foi o primeiro prefeito daqui. Conversei com o Ivo Cassol, com o Joacir Guimarães, que foi prefeito, e outras pessoas que daquela época estavam aqui e nunca ninguém me dava uma resposta. Ninguém sabia. Aí, um dia, Gislã, eu conversei com o Albino Ragnini, que foi o primeiro presidente da Câmara de Rolim de Moura. Lá em 80, antigamente. Ele mora aqui em Rolim? Não, mora em Cacoal. Cacoal. Amigo da gente, tá? E conversando com ele, e ele falou, vai, eu também não sei, não sei o quê. E, uns dois dias depois, ele me ligou. Diz, olha, tem um camarada que pode te dar essa informação. E ele me passou um telefone do ex-prefeito de Cacoal, em 1978. É, eu até anotei aqui. É. O Reginaldo Joca. Ele me deu o telefone, eu liguei para ele, expliquei para ele. O cara foi muito solícito. E começou a conversar a história. Nós ficamos mais de meia hora no telefone. Que gostoso. Uma prosa boa. Foi. Eu não conheço ele pessoalmente, não sei quem é. Mas aí ele me contou a história, como é que foi, como é que não foi. Aí digo, isso é um fato histórico da Rolim de Moura. Com certeza, faz parte da nossa história, né? Faz, exatamente, né? Aí eu até pedi para eles, grava para mim, grava para mim, uma história mais ou menos em cima disso, para eu poder largar no programa Pingar o Fogo, da Rádio Rolim. E há dois anos atrás, ele fez essa gravação para mim. E colocou lá, por que, na 25 de agosto. E aí, diz, olha, 25 era a linha 25. Nós temos a linha 25, começa lá em Pimenta, vai até Nova Brasilândia e vai embora, né? É a linha 25. Então, 25, ele falou, olha, o 25 eu não queria deixar, apenas 25 seria um número solto, ele falou. E aí ele falou, olha, na época, ele foi do INCRA durante três anos. Ele era chefe do INCRA, foi de 73 a 76. Exato. Então, ele participou lá de Cacoala, a abertura das linhas, enfim. E aí ele falou, olha, que na época vinha muito colono para cá. Ele falava colono, porque aqui a gente nem fala muito colono. Não. No Rio Grande do Sul, ele fala muito isso, né? Aqui os colonos são mais agricultores aqui, né? Ele falou, vinha. E em homenagem a esse pessoal, eu pensei assim, são desbravadores, tá? E ele começou a pensar, vamos dar homenagem para eles, mas de que forma? Aí estava começando, estava mais ou menos no fim de julho, começo de agosto. Mas, olha, 25 de agosto, tá? Começou a ligar e aí acabou de dizer, olha, 25 de agosto é o nome da rua. E a Norte Sul, foi exato pelo fato, ele também, ele falou, olha, tem duas ruas que eu quero dar o nome. O resto, depois, o prefeito, na época, era o Moreira, foi nomeado o primeiro sul-prefeito aqui em Rundim de Moura, né? O resto, você dá as ruas aqui, mas a 25 de agosto. E a Norte Sul, eu quero dar. E aí, ele contou umas histórias, como é que aconteceu, coisa e tal, né? Mas, mais ou menos, a linha foi nesse sentido, né? De homenagear os agricultores, os primeiros colonos que vieram para Rundim de Moura. O que eu achei legal, Arno, é que ele, até no áudio, ele fala assim, esses colonos, ele teve como soldados. Sim. E dia 25 de agosto, também é o dia do soldado. Então, foi um casamento certo ali, para o nome. Hoje, eu nem consigo imaginar a nossa principal avenida com outro nome, não é verdade? Não tem como, né? Nossa, e é uma história muito legal, que deu tudo muito certo. Final de julho, início de agosto, né? E a avenida 25 de agosto, tem muita gente que não sabia, até esse momento, o porquê desse nome. Agora, muito interessante, se a gente conseguisse ainda conversar com o Reginaldo Joca, hein? Uma entrevista. Pois é, ele mora em Porto Velho, até eu badei ontem um áudio para ele, ele disse, olha lá, eu vou reproduzir amanhã aquele áudio que você mandou para mim, no programa do Pinga-Fogo, no dia de hoje, 25 de agosto, ele se colocou à disposição. Não sei, ele, não sei se está advogando ele, mas é advogado, ele mora em Porto Velho, na capital. É possível, de repente, se um dia ele aparecer por aqui, eu vou fazer um convite para ele. Para a gente, eu acho que ele tem muitas histórias para contar de Rolim de Mora. Foi ele que nomeou o primeiro prefeito em Rolim de Mora. Olha isso. O nosso saudoso Moreira, que foi, como é que chama aqui, cuidava da Unira aqui de Rolim de Mora. Ele foi professor, foi diretor, foi aluno da Unira aqui, e foi o primeiro que nomeou, foi o primeiro prefeito nomeado em Rolim de Mora. E ele, Moreira, que colocou o nome do resto das ruas, do começo das ruas aqui. Se você pegar, qual é o critério que usaram das ruas? Você pode ver todas as ruas aqui, no sentido norte-sul, aliás, no sentido leste-oeste, são capitais brasileiras. A Rua Maceió, a Rua Porto Velho, a Rua... Fortaleza. Enfim, todas as capitais brasileiras. E, do outro lado, são os rios da Amazônia. O Rio Aporé, o Rio Madeira, enfim. Então, tudo isso sempre tem um critério, tem uma história em cima disso, né? Que legal. A nossa cidade foi uma cidade bem planejada, né, Arno? Foi. Ela é um exemplo para outras cidades aí do estado, ruas bastante largas, com essa facilidade de marcarmos aí os nomes, justamente, por essa linha de pensamento que foi seguida. E é uma cidade bonita. Então, muita gente que não conhece a cidade de Rolim de Muro, quando vem para cá, se surpreende. É claro, cada gestão pode melhorar um pouquinho mais. Sim. Mas ela não deixa de ser uma cidade bonita, bastante atrativa e populosa, mesmo sendo fora do eixo da BR. O que também é um grande destaque, né? É a única cidade do tamanho maior em nosso estado que foi realmente planejada. Se você pegar aqui, a gente não tem ruas tortas aqui, né? É tudo linha reta. É, desde o lado a gente abre uns bequinhos e vai depois. É que, na verdade, a cidade foi muito judiada por um período também. É verdade. A nossa 25, eu tenho sempre falado assim, por que não se faz um projeto, um macro projeto da 25, de um lado até o outro, para cada prefeito fazer alguma coisa em cima depois. Mas não, aí cada um faz do jeito que ele quer. Aí acabou desvirtuando muito a coisa da 25. Ela podia estar muito mais bonita, uma coisa planejada. É verdade. Mas foi. Tinha uma época até que queriam lotear a 25, né? Alguns anos atrás, é. Essa eu não lembrava não, Arno. E eu fui em cima disso, eu fui contra na época, porque queriam lotear a 25 no meio, assim, fazer um comércio diferenciado, não sei o quê, não sei o quê. Ainda bem que não aconteceu, né? Ainda bem que não aconteceu. Arno Voigt, história da 25, ok. Não vou deixar o senhor ir embora sem a gente conversar um pouquinho sobre as eleições. Amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita, o senhor também é o diretor da Rádio Rolim, aqui da nossa cidade. Nós teremos o horário no rádio e na TV, e o senhor também é um dos grandes mediadores de debates políticos aqui no Estado. Já fizemos vários trabalhos em conjunto, inclusive a Rádio Rolim junto com o Estúdio Max TV. Nesse ano não será possível isso acontecer. Pois é, eu e o Max, nós fomos atrás disso, a viabilidade. Aí nós fomos no teatro municipal. Gislaine, olha, eu fiquei decepcionado quando entrei no teatro. Que dano. Está tudo caído lá dentro, ninguém cuida nada. Olha, eu fiquei realmente decepcionado. Primeiro debate, aliás, um grande debate, nós fizemos um teatro municipal. Foi um show na época, não dá para fazer no teatro, está inviabilizado. E aí nós fomos atrás de outros locais que não são apropriados, porque a televisão ou as câmeras, você tem que ter ângulos diferenciados para cuidar. Aí, no CEJA, era um lugar muito interessante para fazer um debate. Nós tínhamos praticamente confirmação de todos os sete candidatos já, para participar do debate, pela credibilidade que o estúdio Max TV tem, que a Rádio Rolim tem pelos debates passados, feitos, foi sempre que corra tudo certinho. Mas, infelizmente, o CEJA não nos foi autorizado o uso dele, o governo do estado não autorizou. Eu pedi para a secretária da Educação, que ela foi muito solista, muito legal. A minha amiga de muitos anos, irmão da Malu, do Paulo Rios, ela foi muito solista, mas depende, não depende dela, depende da PGE e da informação, eles não autorizaram. E a gente fica fora de inviabilizar, de fazer um debate, que eu não dá para... A gente queria fazer um debate com o público, né? Eu podia fazer aqui no estúdio, né? Põe os sete candidatos, põe as câmeras em cima, tudo bem, mas não é a mesma coisa, não é o clima, né? Isso, não é o clima. Até para a gente poder conhecer, Arno, de que forma que o candidato também se comporta com o público. Como é que ele reage nisso, né? Isso é muito importante, porque a gente está falando de um representante do estado. Sim. Então, nós temos sete pessoas que colocaram o nome à disposição, mas tem alguns que nós não conhecemos. Então, o debate também é uma grande oportunidade para conhecermos um pouco mais da ideia, da desenvoltura de cada um deles. O senhor consegue se recordar o nome de todos nesse momento? Tem o Ivo Cassol, que entrou no último momento aí, foi liberado, mas ainda ele tem um problema na justiça, ainda vai depender algumas coisas. O Marcos Rocha, que é o atual governador. Tentando reeleição. Tentando a reeleição. O Marcos Rogério, que é o atual senador. O Léo Moraes, que é deputado federal. O Val Queiroz, que é do Agir, eu praticamente não o conheço. E o Pimenta de Rondônia, que todos os anos é candidato. Ele é candidato, sempre fica em último lugar, mas um dia ele diz que vai chegar lá. Falta um, né? São sete, né? Seis. Deu seis. Seis, faltou um. Falta um. Ah, o Daniel Pereira. O Daniel Pereira. Verdade. Que era candidato ao Senado, mas depois de uma composição, ela acabou saindo candidato a governador. Olha a Arna. Do lado da esquerda, né? Faltou uma mulher, né? É, não tem nenhuma mulher na disputa, né? Nem uma mulher concorrendo. Não me lembro se qual o vice tem. Tem uma mulher no vice. Aliás, essa mulher do Val Queiroz, ela acabou desistindo ontem. Não sei por que cargas d'água. No Senado também, por outro lado, nós temos várias mulheres, né? É, no Senado nós temos várias candidatas. Tem a Jaqueline Cassol, que aliás, amanhã você pode ligar às 11h30 no programa Pinga Fogo, que eu vou estar aí conversando com a Jaqueline Cassol, candidata ao Senado. Tem a Mariana Carvalho, que é lá de Porto Velho. Tem uma outra também, que eu não recordo o nome agora, do Agir, do... sei lá. É um partido aí, né? Também são mulheres, né? Mas do governo do Estado até agora ainda não apareceu ninguém. E faz um bom tempo, porque não vem mulher candidata ao governo, né, Arno? Não me lembro se nas últimas eleições, mas acredito que também não. Ela foi a Jaqueline Cassol, foi um ano desse, foi há oito anos atrás, né? É, mas ela já veio para a deputada, né? Sim, veio depois para a deputada, mas antes disso ela foi candidata... Ela tinha ido para governo? Foi candidata a governadora. Não me lembro para a governadora. Aliás, nós fizemos o debate aqui no ginásio, aliás, no Teatro Municipal, né? Ela era a candidata a governadora. Mas, Arno, que pena não poder ter o debate, uma grande oportunidade, porque a gente acaba perdendo. Com certeza. Acho que todos perdem, não tendo debate. Sim, acho que o debate é que você pode colocar o candidato frente a frente e um perguntando para o outro. Nós tínhamos até feito, aí o Marcos tinha feito todas as regras do jogo, como é que faz, né? Eu perguntando para você, você vai ter que me responder, tá? Sem sorteio, sem nada. Vou sortear, eu vou perguntar. Bom, eu posso perguntar para qualquer um deles. Aí o cara pergunta e responde, que a réplica é tréplica, tá? É um debate mesmo entre os candidatos. Diferente do que a gente assistiu o espetáculo da Globo aqui, que foi brincadeira, né? Quer dizer, uma inquisição em cima do atual presidente, né? Que os apresentadores falaram mais do que o candidato, né? É a mesma coisa, se você começar a entrevistar alguém, você fala, 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 e o cara fez isso, senhor, senhor. E você sempre concorda, né? Aí não dá, né? É o que aconteceu nesse debate, nessa entrevista que a Globo está fazendo com os atuais presidentes. Quero ver. A de ontem eu não consegui acompanhar. O senhor conseguiu? Não, ontem não teve, né? Ontem não teve? Por causa dos jogos não teve. Hoje à noite tem do Lula e na sexta-feira tem do PMDB, do MDB, da Tebit. Isso. Ah, então ontem não teve. Ontem eu não conseguia nem... Ontem eu só... Ontem eu fiquei no leilão. Ontem eu pedia de leilão da integração, então eu me desliguei de TV e fui para o... Eu fiquei com o celular na mão e olhando para a televisão, assim, no jogo, né? Do Flamengo. Deu uma peia no São Paulo, né? É mesmo? É 3x1. O Arno é gremista, né, Arno? Sou gremista. Meu time está na segunda divisão, então... Não quero comentar. Está difícil. O Arno, falando de time... Não, tem que aproveitar o Arno aqui, né, gente? Presença ilustre. Demora para ele vir. A gente já falou sobre a Avenida 25 de Agosto. Já falamos sobre debate, candidatos. E agora vamos falar aí do leilão, então. Hoje a noite tem de novo. Viu só por quanto saiu a camisa, camiseta do meu Corinthians? Pois é. Viu, Arno? Foi? Baratinho, né? Baratinho, mas... Aquilo lá... Vale, olha. Aí o cara escreveu, não sei se você observou, né? Ele disse, eu não vou dar lei, não vou dar... Meu lance, porque o pano de prato e pano de chão eu tenho bastante em casa. Ele falou assim, né? É para agredir, né? Está me conectando a minha cara. Ai, não vou... Ih, nem ficou vermelho. Ah, mas é brincadeira, né? Olha, que legal. Brincadeira à parte. Aliás, no leilão, numa época, um ano desse, tinha uma camisa do Palmeiras e do Corinthians, quando era presencial ainda, né? Então eu me lembro que a do Corinthians foi leiloada, o cara pagou caro pra caramba e queimou a camisa ali na hora, né? Se não me engano, desculpe se não for verdade, aqui é Rulinho, eu acho que foi o Salvador Palome, que é palmeirense doente, né? E ele comprou, acho que leiluou e pagou. Esse é um cara que muito ajuda, acho que sempre ajuda também, né? E para brincadeira, ele acabou queimando a camisa do Corinthians, né? E ontem saiu pelo mesmo valor as duas, a do Palmeiras e a do Corinthians, né? E aqui é a causa, é mais para ajudar. Mas é brincadeira, é mais o que vale mesmo, não é nem o brinde. Eu sempre falo o seguinte, você quer ajudar, independente, você quer comprar uma camiseta, você compra muito, mais barato, em outro local. Mas você está lá para ajudar o centro educacional. Porque, olha, eu tenho repetido, quando você está meio para baixo, está meio derubadão assim, dá um pulo lá no centro educacional, fica lá meia hora. Você sai de lá reanimado, viu? Você sai de lá e meus problemas são desse tamanho assim. Eu tenho feito isso várias vezes com pessoas que estão, ficam xingando a vida, né? E olha, lá tem pessoas que tem que tirar chapéu. E é tão gostoso de ir lá, né? E a alegria. É, você abraçava aquele pessoal. Outro dia eu cheguei lá e eu não conhecia esse aluno, né? Aí conversa vai, conversa vem, ele veio pertinho e ficou escutando a gente conversar. Daí perguntou se poderia me dar um beijo. Aí eu disse que sim, aí pegou minha mão, aí daqui me roubou um beijo. Aí ainda fingiu que desmaiou. Aí ficou lá no chão, por quê? Para não levar a bronca, né? Ficou desmaiado no chão. Gislaine, Gislaine, esqueceu de avisar. Ele faz isso com todas as moças que chegam aqui, ele rouba beijo, finge que desmaia. Aí vira o quê? Toda alegria. Então, assim, é realmente isso que o senhor falou. E a gente vê a determinação das crianças, a superação, a evolução. Estava comentando há pouco aqui sobre o passeio que eles fizeram ontem à tarde. Aquilo para eles é maravilhoso. Ah, imagina. Né, Arno? Então a gente tem que valorizar sim, com certeza, e parabenizar todos os envolvidos. Que surpresa. Por isso que esses leilões são feitos, né? Nós temos aqui sempre, todo ano, o araial, né? Do centro educacional. Esse ano não teve o sorteio do carro, da moto, que dá um bom recurso. E por isso mesmo está sendo feito esse ano, esse leilão. É virtual. Não é a mesma coisa que se você estivesse presente lá. Mas, olha, é muito gostoso participar, né? Nossa, achei muito bem organizado. Fiquei surpreso. Vai, vai, vai participar. Entra no grupo, né? E você vai participar lá. Gostar, tá bom, se não gostar, fica quieto, não fala para ninguém, né? É legal, verdade. Mas, hoje é noite, até domingo, domingo tem... A Bezerra. Tem a Bezerra, tem outros carros. Olha, eu tenho cota para vender, Arno Voete. Quantas que o senhor vai querer? Eu também tenho para vender. Já está comercializando aqui as minhas cotas. Precisa vender, né? É isso aí. A ordem é, se não vender, paga, né? Então é melhor correr atrás, né? Correr atrás. Mas, eu acho que tem tanta gente que ajuda, realmente ajuda, né? É, é verdade. Que quer que a coisa funcione. Eu sempre falo, como tem gente boa em Rolim de Moura, né? Tem, sim. Pessoal de coração aberto, o cara ajuda sem saber para quem, né? É. Por isso que eu adoro ficar aqui, gosto de Rolim de Moura. É, tem muita gente. Muita gente. O pessoal do circo veio e disse que gostariam de morar por aqui. Que gostaram muito. Então, quem passa por aqui realmente se apaixona. Nossa, a cidade é bem calorosa. Como é que é? Bebeu água do anta. Então, sempre volta, né? Já era. Arno, muito obrigada pela sua participação. Com certeza enriquece muito o programa. Compartilhar das suas informações, do seu conhecimento aqui. Obrigada mais uma vez. Sempre bom voltar na casa, né? Fiquei uns 5, 6 anos aqui, né? Falando um monte de bobrinha aqui. Tinha gente que gostava aí, destroça, né? Meu Deus. Que legal, né? O bate-papo é bom. É bom. E a gente aprende. Independente da hora, o assunto, a gente sempre tem algo pra acrescentar na nossa vida, conversando com outra pessoa. Então, tem muita gente que gosta, viu? Muita gente. Com certeza, com certeza. E eu adoro. Vote quando quiser, viu? Abraço. Obrigado. Só me convidar que eu tô na área aí, viu? Combinado. Ó, eu sempre faço, né? Beijo. Obrigada, Arno. Valeu, abraço.